E na versão do diretor de Liga da Justiça, Zack Snyder Justice League, a gente vai ter o Superman utilizando o uniforme preto. Se você não sabe por que o Superman vai estar utilizando esse uniforme, fica aqui comigo nesse vídeo e você vai descobrir por que o Superman está usando um traje preto. Fala, jovem herói! Seja muito bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito há mais de 5 anos no YouTube. Eu sou Jonathan Maia e no vídeo de hoje você vai conhecer e entender por que o Superman está utilizando um traje negro no novo filme Zack Snyder Justice League. E eu sei que você deve estar pensando que essa resposta é muito simples. O Superman está de luto. Mas não, não é isso, cara. O Superman não está de luto. Não é bem por causa disso que ele está utilizando esse traje negro. Vamos começar esse vídeo? Então falando sobre por que o Superman utiliza um traje negro nos quadrinhos, para depois eu conseguir te explicar por que ele está usando um traje negro no filme Zack Snyder Justice League. Mas para assistir esse vídeo, cara, clica aqui no botãozinho do like que você vai ajudar muito o canal, você vai divulgar muito o nosso vídeo e você vai dar uma força gigante para o nosso trabalho, já que a gente está trazendo muito conteúdo sobre Zack Snyder Justice League. O traje negro do Superman vai aparecer na revista Action Comics 689. E ele é, na realidade, um traje para recarregar a energia de Kal-El, o nosso kriptonian, o poderoso Superman. Para eu te explicar isso, a gente tem que voltar um pouco no passado, para eu te falar sobre o dia que o Superman foi assassinado pelo gigantesco e poderoso monstro Doomsday, o Apocalipse. O Superman foi morto na revista que marcaria um dos eventos mais importantes de todo o universo do DC Comics, a revista A Morte e o Retorno de Superman, que embora sejam duas histórias, devem ser interpretadas como uma história só, porque aí elas se completam e fazem sentido. Após o Superman morrer, ele acaba voltando à vida, e quando ele volta à vida, ele está muito fraco. Isso porque, quando o Superman foi enterrado, ele não estava recebendo os raios solares, e essa é, com toda a certeza, a base dos poderes do Superman. O poder do Superman é porque as células dele são energizadas pelo nosso Sol, e por conta disso, se comportam de uma forma diferente do que no planeta Krypton, que possuía um Sol vermelho. Então aqui, no planeta de Sol amarelo, o Superman tem todos os seus poderes, por conta da energia que vai para as suas células. E quando ele volta à vida, ele não tem mais aquela energia, então o Superman volta excessivamente fraco. É por conta disso que ele utiliza traje de regeneração. Isso porque ele está repondo a energia perdida do Superman. Para você que não sabe, a cor preta absorve e retém com mais força os raios solares, e com isso não permite que os raios saiam do seu corpo. Elas batem e ficam, e vão esquentando o tempo todo, transformando a energia solar em energia térmica. É por conta disso, quando você sai com uma blusa preta naquele dia que está um Sol de 45 graus, você fica suando e pegando fogo como se você estivesse dentro do micro-ondas. É por conta disso, então não utilize roupas pretas para sair no verão, ainda mais se você, como eu, viver no Rio de Janeiro, que é um inferno gigante vários momentos do ano. Só que Superman precisa desse calor, porque ele tem poderes. E cara, mais do que nunca, nos quadrinhos, a humanidade estava precisando do Superman. Porque só naquele momento surgiram quatro personagens que estavam ali dando continuidade ao legado do Superman. Alguns sendo aliados, e outros sendo inimigos. E com isso, o Superman tinha um grande problema. E por conta disso, ele utiliza esse traje. E logo depois, ele vai substituir o emblema do traje pelo emblema da casa de El, o símbolo do Superman. No filme Zack Snyder Justice League, o Superman vai seguir esse mesmo objetivo. E é por conta disso, que a gente vai ver o Superman utilizando esse traje. Num dos spots de Zack Snyder Justice League, a gente viu que o Superman vai utilizar esse traje. E se você não sabe, que a spot é ali um aglomeradozinho de cenas que servem pra deixar a gente com hype nas alturas, que nem a gente tá agora. Com muita animação pra poder ver Zack Snyder Justice League. Então o Superman vai utilizar esse traje e vai sair da Terra. E vai ficar frente a frente com o Sol. E naquele momento, ele vai reaver todas as suas energias. E agora a gente vai ter o nosso kriptoniano, com força total, indo para cima de uma das maiores ameaças que ele já enfrentou. O poderoso Lobo da Estepe. Um dos arautos do grande Darkseid. Um soberano do planeta Apokolips. É por conta disso que o Superman tá utilizando esse traje. E por conta disso que ele vai também utilizar esse traje na batalha final. Pra que ele fique mais forte, ainda mais poderoso. Pra poder fazer frente ao poder de Apokolips. E contra vários parademônios controlados pelo Lobo da Estepe. É isso, jovem herói. Eu tô muito ansioso pra ver Zack Snyder Justice League. E você deve ter percebido por esse vídeo que eu tô muito ansioso. E cara, eu tô muito feliz da gente poder ver essa versão do filme, já que eu achei que a gente nunca ia poder ver. Eu até botei a minha camisa porque eu tava tão animado. Que eu lembro que em 2017 eu vi o trailer toda hora. E eu tô muito ansioso pra ver agora essa versão verdadeira que eu sempre quis ter visto de Liga da Justiça, Zack Snyder. Eu tô muito ansioso. Mas e você? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a tua opinião. E pra mais vídeos, não esquece. Se inscreve aqui embaixo no nosso canal. Deixa o botãozinho do like. E vai assistindo aqui esse outro vídeo que eu também falei sobre Zack Snyder Justice League. Que você vai entender muita coisa sobre esse filme aqui no nosso canal. A gente se vê na próxima. Um duplo H pra você. E um Ace Cataplex. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.